Fala pessoal, beleza? Vídeo não se iniciando, mano, hoje é domingão, cara, deixa eu ver que dia que é hoje, dia do mês, dia 5 E, mano, hoje de manhã, cara, eu sempre respondo os comentários ali, né, cara, de todos os vídeos, pelo menos os últimos vídeos Quase que 100%, tá, cara? Se eu não respondo alguma coisa, é porque eu não vi, beleza? E hoje de manhã, me deparei com um comentário que me chamou a atenção Me fez, tipo assim, eu fiquei com vontade de fazer esse vídeo, porque tem coisas que nos comentários ali, cara, não dá pra responder Tá, tem coisas que são muito mais complexas, né, cara? E teve um comentário, tipo, o cara falou em tom de brincadeira até, mas me chamou a atenção Porque eu acredito que várias pessoas talvez pensem isso, né, cara? Ele comentou sobre, tipo, o lucro que eu tenho, como eu tenho um lucro alto, né, cara? Nas minhas vendas aí, tem dias que eu vendo mil, mais de mil e quinhentos reais, né, perto de dois mil reais Ele falou que com esse lucro, ele compraria um carro melhor, né, no conforto dele Porque eu tava falando do Golzinho, né, cara? No último vídeo eu fiz um Atambi com um carro mais top e tal E falei, ó, minha realidade é o Golzinho Cara, o Golzinho, ele tá todo arrebentado, eu já tenho ele já faz uns sete anos, eu acho, cara Acho que uns sete ou oito anos, faz tempo pra caramba que eu tenho o Golzinho E é aquela coisa, quebra o negócio aqui, dá uma arranhadinha ali, a gente vai deixando, ele tá todo estoporado O motor tá bom, porque eu gastei, eu acho, seis mil reais nele faz uns dois anos Dois anos e pouquinho, então de motor ele tá bom pra caramba De mecânica ele tá legal, assim, agora ele tá com probleminha, por isso que eu tô indo fazer essa entrega aqui agora, cara Eu sei fazer uma entrega e eu tô indo com o Vectra porque o Gol tá com problema na roda, com barulho na roda Então tá bem chato de andar com ele, dá pra andar, mas tá bem chato Então, enquanto eu tô indo ali fazer essa entrega, resolvi fazer esse vídeo aqui pra falar sobre isso A entrega que eu tô indo fazer, ó, é o modelo i7 Pro Max e o cliente pediu pra levar a M7 também Não sei se talvez ele vai querer comprar os dois, mas a princípio é o i7 Pro Max Tá, o reloginho que eu compro aí no atacado por 40 reais e vendo a 130 reais, tá No caso aqui eu tô cobrando um pouquinho de frete, né, cara, porque sair com o Vectra aqui não é, realmente, gasta bem mais, né, cara Por isso que eu gosto de fazer entrega com o Golzinho, cara, o Golzinho ele é muito econômico Então eu tô cobrando um pouquinho de frete aqui, mas o valor do relógio é 130 reais, beleza? E, cara, sobre esse comentário que me chamou a atenção, pessoal, quando você trabalha como autônomo Quando você é registrado e faz renda extra é diferente Mas quando você trabalha como autônomo, somente como autônomo, tipo, igual eu trabalho, eu não tenho outra renda Eu não trabalho em uma empresa e, tipo, faço um bico aqui, entendeu? Tipo, a importação não é a minha renda extra, a importação é a minha renda, tá ligado? E a gente, cara, olha, eu, a minha esposa e o meu filho A minha esposa cuida do meu filho, ele tem dois anos, ele não foi pra escolinha ainda Então, tipo, não tem como ela trabalhar, tá ligado? Desde quando eu comecei a trabalhar com importação, comecei justamente por causa do meu filho A gente não ia dar conta de cuidar dele somente com o meu salário, né? Da empresa que eu trabalhava e ela cuidando dele em casa Isso era impossível, tá ligado? E, tipo, a importação me deu a oportunidade de conseguir pagar todas as contas, tá ligado? De casa, dar um conforto pro meu filho Porque, mano, não falta nada, cara Tipo, esse comentário do cara sobre o carro, na minha cabeça é o seguinte, velho A vida, ela é feita de prioridades, tá ligado? Eu vejo muita gente, tipo, com um carro bom Tomando cerveja top, né? Postando foto com cerveja top Só que mora numa casa, o cara não compra um ar-condicionado Pro filho poder dormir mais confortável Mora numa casa, tipo, com um custo muito mais baixo Tá ligado? Deixa de comprar coisas pro filho Compra a fralda da mais barata O lenço umedecido do mais barata A pomada da mais barata Cara, criança tem vários gastos Gasta pra caramba, bicho E você tem a opção de comprar coisas de qualidade E coisas de menor qualidade Pra economizar Eu prefiro dar tudo de melhor pro meu filho Gastar tudo Tudo de bom pra ele E menos conforto pra mim Tá ligado? Então, tipo, esse carro que eu comprei aqui Foi pra dar mais conforto pra ele O Vecra, apesar de ser um carro velho É um carro, tipo assim, o ano dele é velho Só que, mano, um carro extremamente confortável Um carro muito bom Eu tô com vida aqui aberta agora, cara Porque eu tô indo fazer essa entrega aqui Eu tô tentando economizar o máximo, tá ligado? Mas com ele, entrou no carro O ar-condicionado ligado O meu filho, cara, quando ele tá em casa O ar-condicionado é ligado quase que 24 horas, cara No calor agora, é direto Então, ou seja Eu tento não economizar com a minha família Tá ligado? A gente gasta pra caramba, cara, em casa Com esse tipo de coisa Com o conforto que eu tento dar pra ele Tá? Pra eles, né? Pra ele e pra minha esposa também Então, cara Tudo é prioridade, mano Se você Vai economizar com a sua família Pra você andar num carro bom Tá ligado? É a sua prioridade, tá ligado? Se a sua prioridade é ter um carro top Beleza A minha prioridade É sempre Dar o melhor pra minha família Tá ligado? E não me dar o conforto Tá ligado? Tipo, ah, não Eu vou comprar um outro carro Melhor que o Gol É lógico que eu gostaria Se eu tivesse condições de fazer tudo, né? Se eu tivesse condições De dar o melhor pra minha família E ainda assim comprar Comprar esse carro aqui Que é um carro que eu não comprei Pra ficar pagando a vida inteira Tá ligado? Também Ah, poderia ir lá Em vez de comprar o Vectra Por que eu comprei o Vectra? Porque ele é barato Tá ligado? É um carro confortável e barato Que eu consigo pagar Facilmente Agora eu vou comprar um carro aí De, sei lá De 80 mil Pra ficar pagando mil reais por mês Durante, sei lá, quantos anos Tá ligado? Então Tem coisas que pra mim Não me entra muito na cabeça Tá ligado? E o Gol Enquanto eu conseguir Trabalhar com ele Enquanto ele estiver me servindo Pra trabalhar, mano Pra mim tá bom Quando eu puder trocar de carro Eu vou trocar Tá ligado? Só que por enquanto, mano É o que dá Pra eu conciliar Tá ligado? A vida boa, né Entre aspas, né Que eu dou pra minha família É, eu tenho que É uma escolha Entendeu? Tudo é uma escolha Então, mano Trabalhar como autônomo Você vai trabalhar Se você vai trabalhar com importação E se você conseguir se virar com isso, mano Velho, você tem as suas escolhas Tá ligado? Mano, e outra Que a gente tá sempre em evolução, né, cara Agora que faz quase 3 anos Que eu comecei a trabalhar como autônomo É pouco tempo, tá? Relativamente pouco tempo Então a gente vai progredindo A gente vai evoluindo Tem que ter calma Não meter os pés pelas mãos, tá, cara? Não pode dar o passo maior que a perna Beleza? Você tem as suas escolhas As suas prioridades Então a minha prioridade É dar o melhor pra minha família, mano Porém, velho Cara, seja lá qual for a sua prioridade Dá pra você conquistar isso, tá ligado? Seja dar conforto pra sua família, né? Seja você ter as suas coisas em casa Seja você ter um bom carro A importação, ela pode te proporcionar Tudo isso, beleza? Esse vídeo é só pra dizer isso, mano A importação, ela pode te proporcionar O que você quiser, tá ligado? Tudo vai depender de você E cada um tem a sua prioridade, beleza? A minha prioridade É dar o melhor pra minha família Sua prioridade pode ser Ter um carro mais top Isso aí vai de pessoa pra pessoa Também não estou julgando, tá bom? E também não estou alfinetando O cara que falou Eu só achei interessante Essa colocação dele E eu acho que outras pessoas Podem pensar isso também Eu cheguei aqui no cliente Vou fazer essa entrega E hoje é domingão Depois a gente vai pra praia curtir Tem isso também, né, cara? Final de semana a gente vai pra praia Eu levo meu filho pra passear Então a gente não economiza nessas coisas, beleza? Porque a gente gosta de viver bem Beleza, pessoal? Então é isso O vídeo de hoje foi esse Valeu, falou Curte o vídeo Comenta aí Se inscreve no canal Até mais